Olá, pessoal! Nas semanas anteriores, nós do Grupo SOA disponibilizamos para vocês alguns vídeos para auxiliar na escolha da sua carreira. Falamos sobre a diferença entre os cursos de bacharelado, licenciatura e tecnológicos. Demos dica para a escolha de sua profissão. E já falamos também sobre a área de as artes. Nessa semana e na próxima daremos continuidade a essa discussão sobre as artes. Mas nessa semana, em especial, falaremos sobre a melhor de todas as artes. A de humanas, é claro. O pessoal de humanas é aquele pessoal que finge que conta o troco, usa calculadora para tudo, faz contas usando os dedos, adora perguntar o signo das pessoas. Aliás, qual é o seu? Se incomoda com erros de português, já pensou em largar tudo e vender sua arte na praia, Nunca gostou de procurar o X? Adora escrever textos. Aqueles textos enormes, principalmente lá nas redes sociais. Se perde até usando o Google Maps e o Waze. Age mais pela emoção que pela razão. Então, você já deve ter escutado a frase, sou de humanas, de alguém que tem dificuldade matemática, não é mesmo? E aí, você se identifica? Conhece alguém que seja assim? Então acompanha esse vídeo para você mesmo ou para ajudar alguém que você gosta, um amigo, uma amiga de humanas, a encontrar seu caminho. Mas afinal de contas, o que são realmente as ciências humanas? Bem, brincadeiras à parte, na verdade, as ciências humanas são as áreas de estudo que tem como tema central o homem, o indivíduo e a sua relação com a sociedade. As ciências humanas observam, analisam e pesquisam as relações humanas e seus impactos na organização da sociedade. Apesar da divisão entre ciências humanas, exatas e biológicas, a maioria dos cursos e profissões não se restringem a apenas uma das áreas, se mesclando às outras ciências. Mas para ficar mais didático, vamos a uma pequena comparação sobre essas três áreas de conhecimento. Observem esse quadro comparativo entre as três áreas de conhecimento principais, exatas, humanas e biológicas. Na área de ciências exatas, nós temos o foco na utilização da matemática e do raciocínio lógico para a solução de problemas e testar hipóteses. As disciplinas mais relacionadas com essa área na escola são matemática, física e química. Alguns cursos relacionados são engenharias, a ciência da computação, a estatística, a física e a química. Na semana anterior, vocês tiveram um vídeo sobre ciências exatas. Vocês podem dar uma olhada lá para saber um pouco mais. As ciências humanas são aquelas ciências que utilizam estudos estatísticos e relatos sociais para compor um melhor entendimento da sociedade, das relações sociais e culturais. As disciplinas, as matérias relacionadas com essa área na escola são história, geografia, sociologia e filosofia, além da língua portuguesa. Alguns cursos relacionados à área de humanos, filosofia, sociologia, ciência política, comunicação social, antropologia, história, linguística, pedagogia e economia. Já ciências biológicas geralmente utilizam a experimentação e pesquisa em níveis micro e macro para entender os seres vivos e suas relações com o meio ambiente. Na semana que vem, vocês vão ter um vídeo mais específico falando sobre a área de biológicas. É também a área que estuda as questões de saúde. As matérias mais relacionadas na escola são química, física e biologia. Alguns cursos relacionados à área de ciências biológicas são zoologia, medicina, genética, biologia molecular, fisiologia, fisioterapia, educação física e farmácia. Essa classificação também pode ajudar a escolher uma carreira que tenha a ver com você. Além de levar em conta questões importantes como a remuneração inicial e a saturação do mercado, você tem que ter em mente que você só atingirá sucesso na sua profissão e também na sua vida pessoal se trabalhar com algo que te dê prazer, com algo que te satisfa. Voltando às ciências humanas, esse termo normalmente é empregado para se referir ao conjunto das ciências sociais e das humanidades. Alguns cursos relacionados ao que nós chamamos de humanidades são filosofia, letras modernas ou clássicas, filologia e teologia, além das artes. Já são exemplos de ciências sociais, a sociologia, a antropologia, a ciência política, a psicologia, a arqueologia e a geografia. A história é um caso que está entre os dois. Tanto algumas vezes ela é classificada como fazendo parte das humanidades, como em outros momentos ela é classificada como uma ciência social. Toda ciência, não só as humanas, vão se embasar a priori pela filosofia e a linguagem. Essa ideia de que as ciências exatas trabalham com números e dados e a gente de humanas só com linguagem e filosofia é completamente errada. Em ciências humanas também encontramos números e dados, também temos tabelas, rigores, porcentagens. Você provavelmente já fez na escola atividades relacionadas a gráficos e números, também nas aulas de história e de geografia. As áreas das ciências humanas são baseadas em teorias, critérios científicos, observação de situações concretas, análise de dados e informações. As ciências humanas, assim como a própria condição humana, tem um caráter múltiplo. Ao mesmo tempo que englobam características teóricas em ramos como a linguística, a gramática e a filosofia, também apresentam características práticas, através do jornalismo, comunicação social e direito, além de envolver características subjetivas, como acontece no campo das artes. Estar de ler, observar o mundo, ter curiosidade e capacidade de refletir sobre comportamentos, formas de organização e manifestações sociais e culturais, estão entre as características de quem opta por qualquer um dos cursos dessa área. Nas ciências humanas, é necessário observar, duvidar, escutar, ler, buscar compreender e se colocar no ponto de vista daquilo ou daquele que está sendo estudado. Também é preciso deixar de lado suas próprias ideias e preconceitos, para poder ter uma visão mais ampla e imparcial dos fatos e situações. Agora vou citar para vocês dois exemplos de cursos superiores em humanas. Vou falar sobre o que é o curso e quais as áreas de atuação profissional possíveis dentro desses dois cursos. Depois, eu vou deixar um formulário disponível na descrição desse vídeo, para que você possa fazer uma pesquisa na área e curso da sua escolha, do mesmo jeito que eu vou fazer com esses dois cursos aqui. Vamos lá? Eu escolhi mostrar para vocês informações sobre os cursos de pedagogia e de psicologia. Vamos começar falando sobre o curso de pedagogia. Esse curso, que faz parte da área de humanas, tem como formação possível a licenciatura. Esse curso tem como objetivo a reflexão, classificação, a sistematização e a análise do processo educativo. Está intimamente relacionado à questão educacional. O pedagogo deve manter-se atualizado sobre novas tecnologias de ensino e técnicas de ensino e desenvolver práticas pedagógicas competentes. A preocupação é encontrar formas de levar o indivíduo ao conhecimento. Dentro desse curso, as principais disciplinas são o estudo da estrutura e funcionamento da educação, princípios básicos de administração escolar, psicologia e metodologia geral do ensino, e várias outras votativas, como filosofia, história da arte e pedagogia para crianças deficientes. A atuação profissional da pessoa formada em pedagogia pode ser tanto no campo do gerenciamento escolar, como magistério, a pedagogia para educação especial, orientação vocacional, a pedagogia social, a supervisão e treinamento pedagógico. O segundo curso que eu vou colocar para vocês é o curso de psicologia. Esse curso, embora seja da área de humanas, é tratado em algumas instituições como um curso misto entre humanas e biológicas. A formação do curso de psicologia, bacharelado e licenciatura. Esse curso tem como objetivo capacitar o profissional para identificar e analisar necessidades de natureza psicológica, além de avaliar problemas cognitivos, comportamentais e afetivos. Para exercer a profissão, é obrigatório ter o registro no Conselho Regional de Psicologia. As disciplinas do curso de psicologia podem variar de uma instituição para outra, mas de uma maneira geral, as disciplinas mais comuns são avaliação psicológica, clínica psicanalítica, estudo sobre deficiência, gênero, corpo e sexualidade, processos de ensinar e aprender, processos psicológicos na infância, adolescência e juventude, psicologia do esporte e do trabalho, psicologia e atenção à saúde, psicologia e pessoas com deficiência, psicologia jurídica e psicopatologia, além de teoria e técnicas psicoterápicas. A atuação profissional da pessoa formada em psicologia é bastante ampla. Ele pode atuar como pesquisador, professor ou como psicólogo em clínicas, consultórios, escolas, postos de saúde, hospitais, empresas, abrigos, centros de reabilitação, atendimento particular e até mesmo auxiliando a justiça. Nos últimos anos, temos acompanhado um processo de desvalorização das ciências humanas como um todo no nosso país. Há projetos que preveem que essas disciplinas relacionadas às ciências humanas sejam apenas disponibilizadas via ensino à distância durante o período do ensino médio. Outras preveem que esses cursos de graduação sejam realizados apenas à distância ou até mesmo a privatização dos cursos de humanas, considerados inúteis, inclusive por membros dos governos. Além disso, observamos a redução das bolsas e do incentivo à pesquisa, além de cortes de verba contínuos. Cabe destacar que além da importância das humanidades para o desenvolvimento e compreensão da nossa sociedade, o pensar em políticas públicas para a redução das desigualdades, o pensar nas relações históricas e sociais do homem, além de formar a consciência crítica das pessoas, as áreas de humanas estão intimamente relacionadas com a formação de professores. Significaria relegada a instituições privadas, dificultando o acesso à grande parte da população. Significaria também uma ampliação do processo de privatização da educação superior no país. Mas cabe pensar, a quem as ciências humanas incomodam? Por que a filosofia, a sociologia e o conhecimento da história e da geografia geram tanto repúdio por parte de alguns grupos? Essa é uma conversa interessante para você ter com seus colegas de polo, com seus mediadores e com seus familiares. Encerramos esse vídeo por aqui. Lembre-se de pesquisar sobre o curso de humanas que te interessa e compartilhar com seus colegas do polo. Se você não for da área, você também pode usar esse formulário para pesquisar informações sobre o seu curso. As ciências nunca devem andar separadas. Até mais!